Olá, hoje falaremos um pouco sobre um processo tão doloroso que é o encerramento de ciclos em nossa vida. Sou Roberta Sara e esse é mais um Drops Emocionais. Por que será que o ser humano tem tanta dificuldade com términos? Você já se fez essa pergunta? Bom, eu creio que a resposta esteja na raiz disso, porque ela está ligada, na verdade, à nossa origem como seres humanos. Nós fomos criados para ser eternos, mas o pecado trouxe a separação e, juntamente com ele, a morte terrena. Embora Jesus seja aquele que nos reconciliou com Deus e, por causa dele, não temos mais que viver separados do Pai, ainda assim, qualquer separação continua sendo um sentimento difícil de lidar para qualquer ser humano. Nós temos dificuldade com o encerramento de ciclos, porque em todos eles haverá separação de algo ou alguém. Um exemplo, se você trabalhava em uma determinada empresa, ou se você frequentava uma determinada igreja, ou faculdade, ou algum local específico, quando chega o tempo de encerrar esse ciclo e ir para um outro lugar, você perderá a sua rotina, você perderá o contato com a maioria das pessoas com as quais você se relacionava diariamente dentro deste ciclo, a menos que essa pessoa vá junto com você para o seu novo ciclo. Você perderá os benefícios que obtinha. Um exemplo, se for uma empresa, convênios, carro, comissão, no caso de uma empresa de vendas, por exemplo. E no caso de uma igreja, se você tinha algum ministério, você perde também o prestígio que você tinha entre as pessoas. Enfim, e se tratando de relacionamentos, a coisa é pior ainda, porque nós perdemos a pessoa e tudo o que ela representava a nós. Porque as pessoas, elas não ocupam apenas um espaço emocional dentro de nós. Elas ocupam, inclusive, espaços físicos em nossa mente e em nossa memória. Além disso, elas sempre representam algo a mais. Um exemplo, se uma amiga, por exemplo, ela pode ser muito mais que uma amiga, porque ela pode lembrar, na verdade, uma relação com a sua mãe ou com a sua irmã, ou alguém importante na sua vida no passado que hoje não está mais presente. As pessoas, elas são muito mais que pessoas em nossa vida, se é que vocês me entendem. Agora, talvez você entenda a mente de uma mulher que, mesmo sendo maltratada, ela está machucada emocionalmente, ela não consegue se desfazer do relacionamento tóxico em que vivencia. Por esse mesmo motivo, mesmo quando uma empresa está falindo, o proprietário luta com todas as forças. E, às vezes, ele se prejudica ainda mais para tentar salvar essa empresa. Mas não é só pelo dinheiro. Não é só pelas coisas que ele está perdendo. Ele também terá que matar os seus próprios sonhos. Ele terá que se separar de pessoas. Ele vai perder a sua reputação, ele vai perder a sua rotina. Em alguns casos, até a família o abandona. Por isso, encerrar ciclos nos falam de perdas. E ninguém gosta de perder. Mas, hoje eu quero convidar você a fazer um exercício psicológico. Anota num papelzinho todas as perdas que estão envolvidas nesse processo de encerramento de ciclo na sua vida. Acho que você pensou em algum ciclo que está fechando aí, né? Agora você vai devolver para Deus em oração e dizer mais ou menos assim. Aqui está, Senhor, tudo o que eu irei perder quando, de fato, eu encerrar esse ciclo. Peço que o Senhor cure minha dor e me ajude a encontrar sentido nessa nova fase. Agradeça também a Deus por tudo o que você viveu naquele lugar com aquelas pessoas. E carregue os aprendizados deste ciclo que está fechando para o próximo ciclo. Mas não carregue as dores e nem as feridas. E se abra para o novo. Enquanto você não se desprender do velho ciclo, o novo não virá sobre a sua vida. Às vezes, você está aí batendo a cabeça, teimando em continuar no lugar que Deus já falou o seu coração para você sair. Ou você ainda insiste em se relacionar com essa pessoa que só te manipula, que te machuca emocionalmente. E enquanto você não encerrar esse ciclo, outro não será aberto. Se Deus já trabalhou em sua história do passado e você pôde compreender muitas coisas, então pare de ficar falando toda hora no assunto sem que haja propósito. E isso também é ficar presa nesse ciclo que Deus já trabalhou. Preste atenção nos seus comportamentos e nas ações que fazem você reviver as mesmas histórias. Será que você não está dando voltas no mesmo lugar? Será que você não tem repetido ciclos em sua vida? Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu sugiro a leitura do meu livro Ciclos Emocionais Viciantes. E entenda que às vezes é necessário perder para ganhar. Jesus, inclusive, nos deixou um precioso conselho em Mateus capítulo 16, versículo 25. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Abra mão daquilo que Deus já falou ao seu coração que você deve abrir, encerre os ciclos e viva o novo que ele tem para você. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e ative o sininho para ser avisada quando tiver um vídeo novo. E eu gostaria de te pedir um favor. Se você puder dar um joinha clicando em gostei, o YouTube entende que o conteúdo deste vídeo é relevante e espalha para mais pessoas. Assim, você estará me ajudando também a espalhar a mensagem que Deus me confiou. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.